A gente faz evento lá... Eu já fui em 2017, lá na Copa. A gente deve fazer de novo esse ano. O canalista podia ir lá apresentar, né? Posso? É. Pode chamar. O convite ficou gravado aí, né? Vai pro YouTube. Eu tinha... Passou a intermórdia para o ano... Próximo... A gente é associada... Eu não... Tem uma apresentação ou... A gente tem que seguir a apresentação que tá aparecendo aqui? Isso. Assim, como a gente já viu toda a parte teórica na primeira parte, se tiver repetitivo, você pula, vai direto pro exercício. Tá? Para pra ler só se tiver alguma coisa que... Que a gente não cobriu de manhã. De manhã, na primeira parte. Tá? E até... Eu peço... Se vocês lerem aí dentro do conteúdo alguma coisa que não foi comentada aqui... Por favor, levanta a mão pra gente complementar. Nem sempre eu lembro de falar tudo, porque tem muita coisa. É um aprendizado colaborativo. É... Então o primeiro passo é abrir a plataforma online e executar a ferramenta Digits. Todo mundo já conseguiu abrir a interface da Digits? Bom, para acelerar o processo de aprendizado, de 15 em 15 minutos eu vou falar para vocês como é que funciona o fluxo de trabalho com a Digits. Depois que você conseguiu abrir a interface da Digits, o primeiro passo, como a gente viu, é criar o dataset, está falando de uma abordagem que é data-driven, a gente já discutiu aqui que a qualidade, a quantidade dos dados e a representatividade dos dados que você tem com relação ao seu problema é uma das coisas mais importantes, então o primeiro passo é criar o dataset, vou pedir a atenção de vocês aqui durante um minuto para explicar rapidamente que vocês vão ter que fazer isso no exercício. Então aqui tem a interface da Digits, ela tem essas três abas aqui, dataset, modelos, modelos pré-treinados, vocês vão criar em dataset, aí aqui dentro da aba de dataset você tem esse menu aqui, imagem, você está vendo que você pode criar dataset para classificação, detecção, detecção de objetos, segmentação, vocês vão clicar em classificação, aí vai abrir aqui a interface de criação do dataset, tá? Eu estou falando aqui, mas tudo está escrito ali no lábio. Eu estou dando aqui uma dica para a gente acelerar. Então você vai colocar o caminho da pasta onde está o teu dataset, na verdade esse é um caminho que está na sua máquina virtual aí, na máquina virtual de vocês, então é alguma coisa tipo barra data, barra trem, underscore small, você define aqui por exemplo qual percentual do teu dataset vai ser usado para validação do modelo e quanto vai ser usado para treinamento, você vai dar um nome para o teu dataset, tá? E aí vai iniciar o processo de criação, no final do processo de criação do dataset, tá? Aqui ó, ele vai ter um jogo de criação, isso aqui tudo na interface da Digits, quando terminar esse jogo de criação de dataset, vocês vão poder explorar o dataset, né? O resultado lá no final vai mostrar para vocês dois histogramas, tá? O histograma de dados para treinamento e o histograma de dados para validação, tá? Esse dataset aqui no histograma a gente está vendo o seguinte ó, a gente tem dez classes, exatamente de 0 a 9, em média aqui eu tenho 450 imagens por cada classe, tá? Ou seja, num total aqui de 4 a 500 para treinamento e eu tenho aqui separado um outro dataset de validação, tá? Essas imagens aqui vão ser utilizadas para definir os parâmetros de aprendizado da rede. esse dataset aqui é só para validar, só para ver quanto que ela acerta, tá? Então, sei que aqui eu tenho 1.500 imagens, aqui eu tenho 4 a 500, no total de 6 mil imagens, tá? As imagens, vocês podem explorar as imagens, né? Ver as imagens que estão no dataset na classe do 0, do 1, do 1, do 2, do 3, tá? Aqui é, você pode ver por classe, tá? Eu tô vendo só a classe do outro, aqui ó, tá? Certo? Então, eu vou dar aí dez minutos para vocês criarem o dataset, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, é, mas não se preocupe, cada um vai no seu ritmo. Qualquer dúvida que vocês tenham sobre login, é, utilização da ferramenta, criação do dataset, é só me chamar aqui, vou chamar a Thaís. E aí, se a gente tiver aqui, vai levar até essa ferramenta. Obrigado. 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 Eu acho que demora, se eu não me engano, só quando você clica o Start é que ele começa a criar a máquina virtual. Ele está levantando a máquina virtual só quando clica o Start. Obrigado. Uma pergunta, quem veio para o curso e não tinha um nome na aba, colocou o nome atrás? Mas vocês podem fazer isso. Coloca o seu nome aí atrás. Coloca o nome até o e-mail, de repente é para receber certificado, essas coisas. Nome e o e-mail atrás. Obrigado. 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 Obrigado.